Oito autoras que gostava de ler em 2018. Algumas delas, já li algumas coisas escritas por Ellard, mas quero continuar a ler, daí fazerem parte da lista. Nem todas são novas para mim, mas são autoras que eu quero continuar a ler a obra e quero explorar mais a obra dela. Uma delas é a aclamada Margaret Atwood. Eu apenas li um livro dela e cortei. É uma autora que eu quero ter mais livros e este ainda não li, o The Handmaid's Tale, é talvez um dos livros dela que andou mais na berra agora em 2017, que eventualmente será um dos primeiros livros que eu irei ler dela em 2018. Esse e o O Alias Grace, que em português se chama Criminosa ou Inocente, que já foi também transformada em série ou vai ser transformada em série. Não tenho a certeza se já saiu a série ou não. Uma autora estreia para mim é a Angela Carter. Esta edição é apenas uma edição que foi editada por ela, não necessariamente escrita por ela, mas vai ser uma autora que eu vou querer arranjar livros, essencialmente contos escritos por elas, porque muitos deles são inspirados por contos tradicionais ou contos de fadas e eu acho que isso é muito interessante e fascinante até. Uma autora que eu também só li pela primeira vez em 2017, mas já tenho a certeza que quero ler mais coisas dela, é a Joyce Carol Oates. O exemplo que eu estou a dar aqui é um livro de contos, o Give Me Your Heart, mas tenho romances e tenho mais livros de contos, portanto é por onde eu me apetecer ler. Uma autora que também já estou há bastante tempo para ler é a Elizabeth Gaskell. Não sei se irei começar por North and South ou se, entretanto, irei ler um conto que eu tenho numa antologia de contos, mas é uma daquelas autoras em que eu quero mesmo ler as soon as possible. Uma das minhas autoras preferidas de sempre tem o mesmo que ler em 2018 e é Shirley Jackson. O exemplo é o The Bird's Nest, mas eu ainda tenho alguns livros da autora para ler. Tenho um de contos, os outros são novelas e enquanto não leo mais das a três não estou autorizada a comprar mais livros da autora, por isso tenho que me despachar porque eu quero colecionar os livros todos dela. Uma autora que tenho muita curiosidade, que quando comprei o livro até eu tinha intenções de pegar nele em 2017, mas life happens e isso não aconteceu. O livro é Selected Stories da Alice Munro. É o único livro que eu tenho da Alice Munro e é por aqui que eu quero começar. Quero começar pelas histórias dela ou pelos contos escritos por ela. Já ouvi coisas boas, já ouvi coisas menos boas, mas de qualquer maneira continuo interessada em explorar a escrita desta autora. Catherine Mansfield é uma autora da qual eu nada sei. A obra dela é praticamente contos, 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 contos e mais contos. Se não estou a erro, este livro tem praticamente a obra dela toda e eu estou muito curiosa porque o género de contos ou short stories é um género que eu gosto bastante, que pode abordar tudo e mais alguma coisa. Apercebi-me que era uma autora que tinha revolucionado o género e por isso mesmo achei que era essencial até ler as minhas estantes e ler. Virginia Woolf. Eu tive uma sorte tremenda em conseguir arranjar este livro em segunda mão, o Selected Works of Virginia Woolf, em que tem bastantes livros dela, alguns deles que são os mais conhecidos e eu quero ler mais um ou outro. Até o momento apenas li o A Room of One's Own, que gostei imenso, apesar de ser uma obra dela de não-ficção, no próximo ano quero começar a ler a ficção dela e se a escrita for com moda na não-ficção é simplesmente fantástico. Já leram alguma destas autoras? Se sim, por que obra é que leram? Gostaram? Não gostaram? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto